Música É isso Carlos Dourador, chegou a hora de falar de esporte e a gente começa falando do Imperial Futsal que segue aí firme na liderança do estadual após a goleada por 6x2 em cima do Caer jogando fora de casa a equipe agora se prepara para o clássico diante do PEC no próximo dia 28 a partida será realizada em Correias e a galera já vive aí a expectativa desse grande jogo os atletas da Pé de Vento MEP, Damião Anselmo de Souza e Fabiano Gomes dos Santos vão disputar a corrida do Círio de Nazaré em Belém no próximo domingo dia 23 a prova de 10 quilômetros é uma das mais tradicionais do Brasil e está na sua 28ª edição boa sorte aí aos nossos atletas da Pé de Vento e o Serrano que venceu as duas últimas partidas do estadual de juniores por WO segue tranquilo em busca da classificação já que a equipe tem uma das melhores campanhas do torneio o único incômodo do treinador Fernando Pessoa é a falta de ritmo de jogo justamente por causa dos dois WO com isso o técnico intensificou os treinamentos o Serrano está bem aí no campeonato vamos falar agora aí do Flamengo que levou uma goleada do Universidade do Chile por 4x0 jogando no Engenhão vai ser difícil virar esse jogo lá mas pelo brasileiro a maré é outra o time está em quarto lugar com 51 pontos e vai receber o Santos de Neymar neste domingo vencendo fica bem na parada o Vasco vice-líder do Brasileirão com 54 pontos vai a Pituassu enfrentar o Bahia com o jogo em TV aberta e numa palestra que Juninho Pernambucano deu para alunos de pós-graduação de uma faculdade o Reizinho de São Januário respondendo a pergunta de um aluno flamenguista disse que jamais jogaria com a camisa do Flamengo grande Juninho Pernambucano Fluminense pode chegar aos 53 pontos neste sábado se vencer o Atlético Mineiro no Engenhão no treino desta quinta-feira um conselheiro do clube xingou a imprensa que cobria o treino por causa do fato de fotógrafos do lance terem tirado do alto do Pão de Açúcar fotos num treino secreto de Abel Braga o Fluminense joga contra o Galo sem Fred e sem Rafael Moura que estão suspensos e o Botafogo que perdeu a chance de tomar a liderança ao perder para o Santos na Vila Belmiro em jogo que estava adiado vai a Santa Catarina pegar o Havaí neste sábado Loco Abreu disse que a confusão contra o time catarinense pela Copa do Brasil já é passado e agora o pensamento do grupo é somente no título brasileiro o Brasil segue bem no Pão de Guadalajara e o quadro de medalhas só cresce a cada dia e uma última notícia que não é boa para o futebol carioca o Duque de Caxias está rebaixado para a Série C do Brasileirão lamentável e um convite aí para a galera do Botafogo domingo é a comemoração da festa dos 8 anos da torcida botafoguense em Petrópolis no Magnólia a partir do meio dia toda a galera do fogão convida aí a você alvinegro estar presente o esporte de primeira vai ficando por aqui um ótimo final de semana para você a gente se vê na segunda-feira continue bem informado com o Carlos Dourador Música 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 Música